Liga da Justiça sem limites e Liga da Justiça jovens serão a base do novo DCU. O que significa isso? Depois da vinheta eu te explico. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quiser me fazer trabalhar mais ainda, já sabe, vai no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. Deixa um direct pra mim lá com o que você quer ver aqui no canal, links. Quem sabe a sua ideia vira vídeo. Não esquece também de assinar esse canal, que é importante, hein? Assinaturas do canal pararam, hein? Eles estão parando de assinar. Tá? Tem que ter mais gente entrando do que saindo, pelo amor de Deus. Bem, vamos lá, Liga da Justiça, vai. James Gunn, mais uma vez. Obrigado, James Gunn, por ser fonte aqui do canal todo dia. James Gunn, mais uma vez, vai pro Twitter e responde perguntas. E cada pergunta que ele responde é um flash. Cada coisinha que ele fala é um mistério pra ser resolvido. E agora ele falou da inspiração, de onde ele está tirando ideias pra reconstruir o DCU. Ou pra construir o DCU, melhor dizendo. Porque tudo indica que teremos um reboot total. Pelo que a gente já viu com o Gal Gadot, com o Wayne Cavill, com o Dwayne Johnson. E vai ter Shazam, vai ter com o Zachary Levi. Vai ter Flash, vai ter com o Erza Miller. Vai ter com o Wayne, vai ter com o Mumu. Esses atores estão sendo dispensados. E as ideias dos produtores, diretores desses filmes também estão sendo dispensadas. E vamos lembrar que o Peter Sefram, que também é CEO, ele é produtor de todos esses filmes. Ele tem dinheiro investido nesses filmes. Então é uma decisão ousada. Parar tudo pra reconstruir. Mas é o que tá pintando. E cada vez mais tá claro que isso vai acontecer. Não sei qual o tamanho dessa mudança. Se vão salvar alguma coisa. Eu acho que se é pra mudar, muda tudo. Se é pra radicalizar... Parou, começa do zero daqui a um ano. Fica um ano aí descansando, os personagens depois voltam. Se é pra radicalizar, não dá pra ficar levando peso. Não dá pra ficar arrastando peso. Arrastando cadáver. Deixa todo mundo pra trás, começa tudo do zero. E aí mantém o Batman do Matt Reeves quieto, mantém o Curendra 2 quieto. E você bola pra frente. E o que o James Gunn disse? Ele disse que as inspirações que ele tá tendo pra reconstruir, pra construir esse novo universo compartilhado, estão em Liga da Justiça Sem Limites, que é muito interessante. E o Liga da Justiça Jovem, Young Justice, o que são dois elementos extremamente poderosos, por vários motivos. Primeiro, porque ele tá buscando inspiração no que a DC tem de mais forte. Além dos quadrinhos, lógico, é a animação. As animações da DC são muito elogiadas pelos fãs. E o Liga da Justiça Sem Limites, quem tem 30 anos hoje, tá chegando aos 35, viveu Liga da Justiça Sem Limites. assistiu diariamente esses desenhos. E tem total familiaridade com esses personagens e situações. Histórias maravilhosas foram contadas em todas as temporadas dessa animação da Liga da Justiça. E ele traz uma Liga da Justiça bem clássica. Traz uma Liga da Justiça no formato mais popular que existe. que é, realmente, os heróis, no jeito que eles são representados nos quadrinhos, com as suas personalidades adaptadas nos quadrinhos, bem adaptadas. são relações entre personagens muito interessantes de todos os personagens, de todas as centenas de personagens que passaram por essa animação. Muitos personagens lá do B, lá do Z, lá do F, lá do, sei lá, sem lado, que o James Gunn adora mexer passaram por essa animação da Liga da Justiça. histórias realmente adaptadas com a fidelidade dos quadrinhos que passaram por Liga da Justiça. Daí, se ele postou, algumas semanas atrás, uma imagem do Reino do Amanhã, quando ele falou que ele estava pensando em planos, e muita gente falou, ah, ele vai adaptar o novo universo como o Reino do Amanhã. E eu lembro de ter comentado isso, falei, não vai. O Reino do Amanhã é um universo decadente. é um universo falido. É um universo que já começa trágico. Ele não vai fazer isso. Ele vai começar com a Liga da Justiça mais pura possível. E aí sim, ele vai desenvolvendo as tramas, vai desenvolvendo os conflitos, vai desenvolvendo os problemas que podem gerar situações infinitas de dramas para esses personagens. mas ele vai começar com uma Liga da Justiça limpa, com um universo limpo. E é exatamente o que essa referência traz do Liga da Justiça Sem Limites. Adorei a referência. Se ele está falando sério, se realmente ele vai pegar elementos de Liga da Justiça Sem Limites, eu apoio 100%. Outro detalhe interessante, ele citar a Liga da Justiça Jovem. Justiça Jovem. Porque são versões mais novas desses heróis. Que é a coisa que a Marvel está fazendo. Trazer versões jovens dos heróis que foram estabelecidos há 10 anos atrás, para que esses heróis jovens carreguem esse universo. Porque atores envelhecem. Atores têm outros trabalhos, têm outros filmes para fazer. Poucos atores se dedicam a vida inteira a um personagem. E você não pode contar com o Chris Hamilton, com o Chris Evans, com o Robert Downey Jr., com o Mark Ruffalo, com a Scarlett Johansson. por 10, 20, 30 anos. Uma hora tem que passar a tocha. Se você quer manter o universo compartilhado, funcional e longevo. Então, James Gunn, ao pensar na Liga da Justiça Jovem, ele já antecipa esse problema. Uma hora a Liga da Justiça não vai mais dar conta. E nós vamos ter que ter novos membros da Liga da Justiça. Essa é a graça da Liga da Justiça. A rotatividade de membros. Aquela mesa da Liga da Justiça foi ocupada por milhares de personagens desde que ela foi criada. Boas ideias, vejo como bons auspícios essas duas referências que o James Gunn trouxe para a mesa. E deixa cada vez mais distante qualquer retorno ao Snyderverso. Porque os personagens que foram criados pelo Zack Snyder, que foram desenvolvidos pelo Zack Snyder e depois foram readaptados e rearranjados segundo o desejo de cada diretor e de cada produtora, não combinam com a Liga da Justiça sem limites. Não dá para adaptar, para improvisar uma Liga da Justiça clássica, nobre, panteão da DC, que é isso, com esses heróis que já estão alquebrados. Tem que ser tudo feito do zero justamente para apresentar essa Liga da Justiça polida que pode ser corruída por inimizades, inveja, vilões, planos malignos e o próprio relacionamento desenvolvendo amores, paixões, derrotas, ódios e transformar isso numa grande história de super-heróis contada nos cinemas. E eu fiquei bastante otimista com essas referências do James Gunn, devo admitir. E você, o que você acha? O que você acha dessas referências? Acha uma boa? Ou acha que tá louco? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho